Nós voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão. Desembargador, no bloco passado nós estávamos falando dessa nova imagem da Justiça Federal, um juiz federal um pouco mais protagonista. O senhor acha que está mudando a cultura na Justiça Federal? Olha, a tradição clássica do judiciário é aquele judiciário que reagia às demandas que eles chegaram. Mas agora o judiciário brasileiro está percebendo que, como nós temos essa fragmentação social, essa fragmentação política, que a sua presença é muito importante na definição das pautas na política e no social. Mas é necessário que se compreenda também que esse protagonismo do judiciário não pode esvaziar de sentido as outras instituições. Então não poderá retirar a autoridade do pai, por exemplo, de família, não poderá retirar a autoridade do executivo, do legislativo. Então de que maneira o judiciário deve se comportar? Essa é a pergunta. E a minha proposição é a seguinte, é que a participação do judiciário deve ser na estruturação dessas instituições, favorecendo a legitimação dessas instituições. Então criando condições de possibilidade para que a democracia participe dessas decisões. Dizem hoje que o judiciário federal está mais ativo, sobretudo os tribunais superiores, chamados de ativistas. O senhor concorda com isso? Olha, o judiciário está se reinventando, essa que é a verdade. Então há vários experimentos. Nós, por exemplo, lá no Piauí, nós coordenamos, junto com o desembarra do Otto, uma comissão de acompanhamento, de enfrentamento das demandas de saúde. Nós conseguimos reduzir à época quase 85% das demandas. Então o judiciário tem que, se ele tiver uma visão e que seu papel é um papel de gestor de conflitos, ele consegue evitar muitos processos, que muitos processos cheguem e desaguem no judiciário. Ou seja, eu acho que não cabe mais o juiz apenas ficar limitado a falar nos altos. Não, não. E aquela figura do juiz decididor, né? Juiz que impõe, o juiz que manifesta aquele poder soberano. Nada disso. Nós temos que ter um juiz da conciliação, da mediação. Claro que em alguns momentos são delicados, são dilemas sociais, dilemas políticos. Aí o judiciário vem para definir e, assim, encaminhar acerca do futuro. Mas, na medida do possível, o judiciário deve propiciar a formação de espaços. Agora, as outras instituições também devem colaborar, promovendo, antes de chegar ao judiciário, uma conciliação. É, exato. Mas eu tenho observado, a minha experiência tem demonstrado, que toda vez que o judiciário convoca as instituições para, enfim, discutir se deve bruxar uma determinada problemática, as instituições vêm, porque o judiciário tem um peso simbólico muito importante. Quando o judiciário comparece no cenário, a sociedade, os atores sociais e políticos percebem a importância daquele papel institucional do judiciário, que é esse papel de mediação e de moderação também no debate político. Mas, além de moderador e mediador, o judiciário tem um papel indutor do desenvolvimento, porque o direito ao desenvolvimento passou a ser um direito, a ser direitos humanos desde 1986, pela ONU. Então, se é direitos humanos o desenvolvimento, o judiciário tem que participar também desse processo de efetivação do direito ao desenvolvimento. Então, se vai se desenvolver economicamente, tem que se desenvolver de forma sustentável, mas não pode se negar também o desenvolvimento econômico. Então, como equalizar esses valores? O valor do desenvolvimento e o valor da preservação? Aí, a participação do judiciário chega e equaliza as forças, evitando a violência, porque o conflito é inerente à vida social, mas, às vezes, o conflito está abafado. Mas, desembargador, muitos juízes reclamam também que não dispõem de muito tempo, devido à demanda de processo, para ter essa atuação um pouco mais ativa, conciliatória, de mediação dentro do processo. O senhor acha, então, que para ter essa justiça de mais qualidade, além desse trabalho que o juiz federal, na sua visão, tem que ter hoje um pouco mais ativo, proativo, inclusive, discutir com a sociedade, o senhor acha que ele tem que ter uma inserção social maior, discutindo com a sociedade soluções, participando de fóruns, de debates? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem criado várias comissões, e eu tenho participado, participei até mais dessas comissões. E isso tem mostrado grandes resultados na área da família, na área de proteção ao adolescente, do encarcerado também. Então, a presença do judiciário nesses debates, nesses fóruns, propicia o desenvolvimento de discursos que sejam mais abrangentes também. Esse protagonismo, pelo fortalecimento da participação democrática, conclamando aos vários e diversos atores que compareçam à cena, esse tem sido um papel muito importante e muito destacado no cenário mundial. Então, um país como o Brasil, em desenvolvimento, ainda marcado pelas historicidades de desigualdades, o judiciário não pode ter um papel igual a um judiciário da Europa, por exemplo. Você participa de um grupo que discute importantes temas no seu estado? Sim, nós participamos hoje do Pense Piauí, que é um projeto de lideranças sociais, econômicas, culturais. Então, para cada área nós temos um Pense Piauí, o Pense Piauí Educação, o Pense Piauí Urbanismo, o Pense Piauí Música. Então, a nossa presença, nossa de juízes, de outros juízes, de outros magistrados, membros do Ministério Público, isso fortalece essa congregação de forças e vetorização de forças também. Porque muitas vezes, para a gente realizar, a gente precisa homogenizar os consensos. Então, essa homogenização de consensos, no ambiente democrático, com certeza dá soluções e melhores encaminhamentos aos desafios nacionais. Embarcado, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu gostaria de saber do senhor, partindo desse pressuposto, dessa sua ideia, se, de alguma forma, a JUF poderia colaborar, já que representam os juízes federais, a disseminar essa maior participação dos juízes federais, dos magistrados federais, nos debates da sociedade. Claro, por exemplo, nós temos um projeto que se chama Pense Piauí Justiça nas Escolas, que é fomentar a presença dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos representantes dos tribunais de contas, a presença deles nos municípios, nas comarcas. Por que eles não se reúnem, um juiz na comarca não se reúne, pelo menos uma vez por semestre, com todos os diretores de escolas? Aquilo valorizaria o diretor da escola. E assim o juiz ouviria o diretor da escola, viria as dificuldades, o promotor já estaria ali também do lado, vendo as dificuldades, valorizando, reconhecendo o trabalho do professor. Porque a liberdade nasce pela educação. Daqui a pouco eu dizia que precisamos ter imaginação. Para criar novos mundos, para transformar esse mundo que estamos aqui e transformar esse mundo num no melhor, nós temos que ter o poder da imaginação. E nós só podemos imaginar através do exercício da linguagem, de novos conceitos. E quem nos dá esses novos conceitos, esses mecanismos linguísticos de criação de imaginação, é a educação. Então, sem educação, não há liberdade. Então, se a liberdade está condicionada pela educação, e a liberdade é um direito fundamental, inerente à construção da cidadania ativa e participativa, então o judiciário precisa estar presente nesses processos de implementação da educação no país. Ok. Desmagador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Justiça para Todos. Olha, é um prazer enorme e estaremos sempre à disposição para trazer esse testemunho de uma nova matriz de judiciário que está nascendo no país.